Que? Você me ajudou a ficar pobre e não rico? Você me paga, volta aqui Como tudo isso começou? Ô Loppers, o que você tá pensando, cara? Que que é isso? Abaixa esse som, não tá dando pra escutar nada Não tô conseguindo me concentrar Proibido, proibido pisar no meu quintal aqui, se afaste Só tô pedindo pra baixar o som e me deixar em paz Tá falando isso só porque você não tem dinheiro, sai pra lá Ah, é? Então tá tudo bem, você vai me tratar assim mesmo Ah, ele tá até me ignorando Ele vai ver só, eu vou fazer uma trollagem com ele Ele vai sair sem nenhum tostão Ah, tá bom, só porque eu ia te contar das missões de dinheiro que eu encontrei aí Eu não vou mais falar nada, tchau Peraí, peraí, peraí Você tá falando missões de dinheiro? Volta aqui, cara Ele tá vindo atrás, ele tá vindo Não, eu não vou te falar nada Você não merece, você não merece Eu te pago pra mostrar, mostra aí, mostra aí Ah, então tá bom, Loper Eu acho que eu vou ser bem legal com você Eu não sei se você nunca ouviu falar das missões que deixam qualquer um milionário Que faz você com essa casa aí, ó Virar um pão pretão de tanto dinheiro que vem nas missões Eu lembro muito bem Há anos atrás eu fiz essas missões É por isso que eu fiquei tão rico Mas agora eu posso fazer de novo e ficar ainda mais Ele tá caindo certinho Então tá bom, Loper Eu vou ser um bom vizinho com você Vem aqui que eu achei uma aqui perto da nossa casa Dinheiro, dinheiro Nossa Ele caiu muito Essa ponte aqui tá feia, hein? É... tá feia porque é a sua ponte, né? A minha casa tá bonita ali, ó Bem mais bonita que a sua Que casa feia Você mora ali, credo? Toma cuidado, cara Eu não vou deixar você fazer a missão, não O que você tá pensando? Eu já tô vendo as missões Quanto dinheiro Exatamente, Lopers Como eu falei, essas missões deixam qualquer um milionário Tem aqui a de mil reais Que já é mais dinheiro do que você tem A de dez mil A de cem mil E a última A de um milhão Eu quero Eu quero Na verdade eu tava pensando melhor aqui Eu não sei se você é digno, né? Você é todo metido Você... acho que você não sabe trabalhar bem com dinheiro Ah, quer saber? Eu já vou pular nela Eu vou falar pra ele não pular E ele vai pular a certeza Não, Lopers Não pular não É melhor você não ir, não É, Lopers Pelo visto a gente tá preso aqui Ah, e tá cheio de TNT E volta Estamos dentro de uma TNT É um planeta de TNT A gente tá dentro de um planeta de TNT E, Lopers Pelo visto a gente vai ter que proteger esses pobres villagers O Cleitinho vai morrer O Cleitinho não fica assim, meu filho A gente vai te salvar Eu acho que cada casa tá com um Village Lopers E a gente vai ter que proteger eles Como que a gente vai proteger? Vamos fazer uma prisão pra eles Segura Eu acho que a gente tem que substituir tudo por bedrock Tá cheio de bedrock aqui na minha mão Ah, eu vou fazer isso então É, o problema é isso aqui Assim coloca bedrock errado já era, né? Ah, é verdade Isso é um grande problema É, ainda mais você, né? Que geralmente coloca tudo errado mesmo Ah, coitado Você vai ver, cara Essa aqui vai ser a casa mais segura Que um Village já morou na vida Ô, Lopers Só lembra Que você não precisa quebrar a janela Porque a gente tem esse super item aqui, ó Que ele reforça qualquer bloco Dá uma olhadinha aqui, Lopers Primeiro tenta quebrar esse bloco aí Tá bom Agora tenta quebrar esse daqui Que eu coloquei o super reforço Não dá É impossível É igual a bedrock, olha Exatamente É igual a bedrock E é isso que a gente vai usar Pra proteger todos os Village Só que a gente não tem muito tempo, Lopers Então é melhor se apressar É melhor correr Eu já sei Então eu vou trocar as paredes da casa Por bedrock E as madeiras O pedregulho E os vidros Eu reforço Com essa ferramenta Que deixa tudo blindado Eu acho que só mais esse daqui, Lopers E parece que a vila já tá toda protegida Mas e as portas? Eu ia falar pra gente trocar de porta Mas parece que a sua ideia foi melhor Bedrock Depois a gente dá um jeito de quebrar os blocos blindados É isso aí, Valdir Scully Não fica bravo não, cara A gente tá te protegendo Boa Agora os cleitinhos estão seguros É, isso aí Lopers A gente só esqueceu do Golem Cadê o Golem? Ah, então Ele tá aqui no chão Olha ele aqui O quê? Você acabou com ele? Não! Eu não acredito Eu vou deixar aqui pro Golem ver Que pelo menos eu vinguei ele Não, cara Ele se derreteu Por causa do calor da TNT Não fiz nada Falando em TNT, Lopers Você tá escutando isso? Ah, as TNTs Lopers, eu acho que tá cada vez mais perto Eu já tô escutando as TNTs sendo ativas Ah, não, 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 não E a gente como que vai se proteger? Eu vou ficar aqui na água Na água? Eu acho que isso não vai bastar Eu vou fazer um telhado na plantação Rápido, rápido, rápido Corre, Lopers Vem pra baixo Tá explodindo tudo Se protege Não, 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 não Se esconde Ah, cleitinho As casas, as casas É muita explosão Se esconde, Lopers Nossa, Lopers O que foi isso? Acho que explodiu tudo Nossa É, tem um tsunami de lava caindo ali em cima, hein Nossa, acho que foi isso que ativou a TNT Mas olha só O cleitinho tá vivo O cleitinho tá vivo Salvamos os villagers Conseguimos Espera aí Essa é a minha casa? Essa é a casa que você ganhou na missão Olha que casa linda Mas parecia que a minha atora é maior Ah, enfim Tá bonita Não, Loper Ela é muito melhor que a sua Olha isso Não, tinha duas piscinas E era muito maior Ah, sua casa ainda continua ali É que na verdade ela é mais chique Cadê minha armadura de diamante? Ah, eu vou ter que inventar uma desculpa agora Pra ele não perceber que ele tá perdendo tudo Ah, ah, então Loper É que na verdade foi uma missão intermediária Ainda vai vir coisa muito melhor Não precisa se preocupar, né Não vai ficar preocupado por causa de uma armadura de diamante Ah, sumiu meus diamantes Pelo menos eu tô com a minha maleta de dinheiro Mas tudo bem Eu vou ficar mais rico, né Vai, com certeza Vai ficar muito mais rico Até porque, olha só A de mil já foi Mas ainda tem a de 10 mil 100 mil E de um milhão Eu não vejo a hora Vamos fazer a de 10 mil Vai, vai, vai Você que tem que entrar Vai, Lopers Ah, eles são muito fortes Eles têm um machado na mão Tem que correr Tem que driblar eles E fazer um gol É, corre Por que que tem mais em mim? Pega o Lopers Sai daqui, bando de zumbi Eu já vou chutar a bola Vamos fazer o gol Vai Nossa Ai, ai, ai Ó, cara Que isso Ele tá vindo, tá vindo no corpo, hein Ó, vai ser falta desse zumbi aqui, hein Eu já tô quase Eu já tô quase Vem aqui Roubei a bola Não A bola quebrou, Davi Eu quebrei Não, sai pra lá Coloca a bola, coloca a bola Coloquei, coloquei Nossa, é muito, Lopers É muito Vai você, vai você Uma Isso Faz o gol, faz o gol É só vir chutar Vai 1 a 0 O Lopers A gente só não pode morrer Porque se a gente morrer É gol do zumbi Ai, eu fiquei com o coração Temos que pegar a outra bola Pra lá Chuta essa, chuta, chuta Isso O que? É pra chutar a bola Pega ele Pega ele Não, sai pra lá Faz o gol, faz o gol Vamos, vamos Nossa, é muito zumbi Se um ataca vem 50 Eu vou tocar, eu vou tocar Toca na área Toca na área Mais um toque, mais um toque Vai, 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 vai Não Não, bateu no travessão Bateu no travessão Ah, não Você morreu Isso significa que os zumbis Tem um gol também Tá 1 a 1 Faz esse gol logo Ah, vai, 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 vai Toma Tá de brincadeira É só fazer Vai, vai, vai Deixei no jeito Gol Mas ainda tá 2 a 1, Lopers A gente só tem uma regra Cada gol tem que ser feito em um canto Fizemos gol ali agora Agora tem que ser lá no outro gol Ainda bem que eles estão todos sem você Chuta pra mim Sai, sai daqui Não Eu morri Não Essa não Tá 2 a 2 Mas eu vou empatar Eu vou empatar não Eu vou passar Tá 2 a 2 Tá 2 a 2 3, 2, 1 Não, você errou Na cara do gol Você errou, cara O que? Não Você morreu Ah, não Você errou na cara do gol, cara Acho que a gente vai ter que chamar no replay Porque eu acho que foi gol, sim Olha só O negócio tá em cima da linha aqui, ó Em cima da linha é gol Mas tem que ser lá dentro, ó Senão não vale Não, não A regra do futebol É pisou na linha é gol E você quer saber? Quem vai decidir esse gol Vai ser o pessoal que tá aí em casa Pra mim, eu acho que pega na linha é gol, hein O que vocês acham? Quem acha que foi gol Comenta gol aí nos comentários Quem acha que não foi Vai comentar o que, Lopers? Vai comentar a zumbi Ah, zumbi Então eu quero ver Vocês acham que foi gol Ou o zumbi que ganhou Ah, chegamos, Lopers Ih, piscina nova É, eu acho que eu tô na casa errada Olha que casa mais legal É, espera Essa não é a minha casa não, tá doido? É, é a casa É a casa que você ganhou da missão Mas como eu falei Você pode ficar tranquilo, Lopers Vai ganhar a casa muito melhor Minha roupa Cadê, cadê, cadê Minha armadura Tá tudo afurado a sua armadura Mas tá mais bonito assim Pode ficar tranquilo Minha maleta de dinheiro Eu só tenho isso aqui de dinheiro Ah, que estranho Essas missões, hein Você não falou que já tinha feito as missões Que foi assim que você ficou rico? Sim Elas são assim mesmo, cara Pode ficar tranquilo Não, a última que muda tudo, né Vamos lá então Vamos continuar Vamos, vamos Aí, Lopers Eu falei pra você ainda Tem a de 100 mil e de 1 milhão E pra você ter certeza Que você vai terminar muito mais rico Ó, quem tá assistindo o vídeo sabe Então deixa os comentários aí Quem acha que o Lopers vai ficar mais rico Escreve Lopers Rico E quem sabe que ele vai ficar pobre Comenta aí Lopers Pobre O que você tá falando aí, cara? Eu vou ficar rico Tá bom, então vamos Então vamos Vai Corre, Lopers Corre, corre Os bombeiros chegaram Já peguei os equipamentos aqui na caminhonete Vamos, vamos, vamos Rápido, Lopers Tá tudo pegando fogo Por favor Salve meu amigo Cleito Salve ele, senhor bombeiro Salve ele Pois é, Lopers Pelo visto a gente vai ter que salvar o Cleito aqui Eu acho que já tô vendo ele A multidão implora pelo Cleito Cleito, meu filho Apaga o fogo O que você tá fazendo? A porta tá aberta Por que você não sai? Eu não Tá tudo pegando fogo Me ajuda logo Cara Como é que você se enfiou aí? Não se mova Não se mova Toma Aqui, apaga Apaga Pronto aí Pra você ficar um pouco mais resfriado Vai, vai, Davi É melhor a gente usar a máquina Que puxa a villager Você tá louco? Você molhou toda a minha calça Ah, cara Tá cheio de fogo É claro que eu vou molhar a sua calça Você não quer sobreviver, não? Ele tá reclamando, Lopers Ele não percebeu que a gente tá salvando a vida dele Vou apagar aqui Vai O que você fez? Ai, eu tô usando a máquina de sopro Essa de sopro, ela não funciona Você esqueceu da última vez Que a gente aumentou o fogo E acabou com a casa da Daniela Ah, tudo bem Isso vai doer só um pouquinho Se eu vira de vamos Vem pra cá Puxa ele, puxa ele Vai, vai, vai Vem só mais um pouco Só mais um pouco Aí Muito bom Vocês são nossos heróis Socorro Eu ainda tô aqui Ah, tem mais gente Tem mais gente Rápido, Lopers Parece que tem mais um aqui Eu entendo esses villagers Por que que eles não fogem? Eu acho que eles ficam apavorados com o fogo Vai, apaga aqui em cima Vai Essa não É melhor quebrar mesmo Vai, vai, apaga, apaga Corre daí, cara O que você tá fazendo? Parado, anda, movimenta Eu vou resgatar ele aqui por trás Vai Isso Isso Empurra ele Empurra, empurra, empurra Vai Tá funcionando, tá funcionando Vai, só mais um Vai Parece que salvamos os dois villagers, Lopers Obrigado, senhor bombeiro, pela ajuda De nada, cara Eu fiz tudo sozinho, tá? Obrigado, obrigado Ah, fui eu que apaguei todo o fogo Ai Que nada Espera aí Cadê a minha piscina? Que casa feia é essa? Piscina? Eu não sei, Lopers Mas eu acho que deve ter um banheiro Deve ter uma banheira aqui em cima Nossa Espada de madeira E maçã? Faz anos que eu não vejo isso Cadê a maçã dourada? É, é, é Quero dizer Ela vem na última missão, Lopers Você esqueceu? Eu tô com roupa de couro Cadê meu dinheiro, cara? O que que tá acontecendo? Fica tranquilo Eu já falei pra você Vamos lá fazer a última Pra você ficar rico de verdade Tá bom Não veja a hora Vai Vamos fazer essa missão logo Porque é muito ruim Ficar usando essa roupa de couro Eu falei que ele era desumilde Agora ele vai ver só com essa última Porque essa última Ele vai perder tudo O que que você tá falando sozinho aí, cara? Não, não, não Eu tava comentando aqui com o nosso amigo Aqui, ó Ele tá tão feliz que você vai ficar rico Então vamos logo, Lopers Vamos Vai! Vai, Lopers Eles não param de vir atrás da gente Sai daqui Sai daqui Tem que falar pros seus irmãos Pararem de atacar a gente, cara Ih, o que que você tá pensando, cara? Eu vou Não Ah, 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 Lopers Eu tenho um Lopers com a roupa toda rasgada aqui Igual você Você vai ver, cara Sabe por que eu sou um sobrevivente No Apocalipse Zumbi? Lopers, tem que focar A gente precisa chegar lá no avião Vem Então vai lá Sobe, sobe Isso aí Sobe aí O que você tá fazendo? Rápido, Lopers O nosso resgate já tá chegando Eu acho que você não tá mais tão animado assim, né? Eu não vou esquecer disso, tá bom? Aqui tá o nosso avião, Lopers Aquele que caiu enquanto a gente tava no Apocalipse Eu acho melhor a gente pegar alguns suprimentos Porque depois o túnel tá o nosso resgate A gente só tem que achar algum baú com alguma coisa útil Tem algumas roupas aqui, ó Já tem uma leve armadura Melhor que essas roupas rasgadas Tem uma vara de pesca Olha isso aqui Nossa, Lopers É muito melhor do que eu pensei Tem até maçã dourada Eu acho que o pessoal que tava viajando nesse avião aí Tava um pouquinho empolgado Deve ser equipamento de policial Exatamente Agora, Lopers Eu acho que a gente só tem mais 10 minutos Eu ouvi dizer que o avião vai partir Não esse daí, obviamente, né? Porque esse daí já partiu faz tempo Temos que correr, então Então, rápido A gente só precisa cruzar o túnel Rápido Nossa, olha onde a asa do avião parou aqui É, olha o tamanho do avião É gigante Isso é muito triste, Lopers Depois que aconteceu esse apocalipse Só aconteceu tragédia Ah, é claro O apocalipse zumbi tá destruindo a cidade Ela já é uma cidade praticamente fantasma Com pouquíssimos sobreviventes Só sobrou esses zumbis Falando em zumbi, Lopers Dá uma olhadinha pra ponte Essa não Essa não Já faz 15 dias que a gente tá tendo que destruir esses caras Os zumbis se voltaram Pois é Agora eles estão resistentes ao sol Os zumbis estão evoluindo a cada dia Olha isso daqui Eles ficam debaixo desse túnel Onde não tem acesso ao sol E estão evoluindo Ainda bem que a gente encontrou Essas ferramentas aqui Nenhum zumbi vai ter chance Agora lembra de correr, Lopes O que você jogou? É uma granadinha, cara É tipo um TNT Ah, que sorte ter encontrado aquele baú Agora vão Porque só faltava em 7 minutos E agora, zumbi? Antes tava fácil, né? Com aquela espada de pedra Ah, o resgate deve estar próximo, Davi Então é melhor apressar Acaba com eles Acabamos com todos Agora é só cruzar o túnel, Lopes Ah, Davi Eles evoluíram pra zumbis gigantes agora O que? Isso deve ter acontecido Porque eles pegaram todo mundo, Lopes A gente tá virando ração de zumbi Ah, o que? Eu que não vou virar picadinho de zumbi, não, cara Você tá doido? Muito menos eu Ainda bem que eu sou mais rápido que você Ah, vai, vai atrair eles Corre, Davi Corre, joguei a granada Ah, ah É, Davi Ajuda Então você vai ficar brincando com granada, né? Ah, eu tava tentando acertar os zumbis E eu ainda avisei pra correr Granada Vou jogar mais uma aqui Vai Não, 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 minha vida Cuidado, Lopes Cuidado, cuidado Tá cheio de zumbi aí Cuidado É, os zumbis gigantes Eles te pegaram, Lopes Viajando agora Mas agora eu vou te vingar Fica tranquilo, Lopes Eu não vou deixar você morrer em vão Você acabou de me matar, cara Você acha que eu tô... Eu não sei Que mentira Foi um zumbizão ali, ó Nossa, que ataque O que você tá pensando, cara? Eu sou mais rápido que você Aqui é o da Viajando O Exterminador de Zumbi Se não fosse eu, esse zumbi ia te dar um socão, cara Se não fosse você, o zumbi não tava nem atrás da gente Com esse seu cheiro podre aí Ia trair todo mundo É por isso que tem um apocalipse, cara Eu falo pra você tomar banho e não tomar banho Aparece um monte de zumbi se sentir na caatinga Ah, recarrega, recarrega Isso que você tá falando não faz sentido Ah, vai Esses zumbis gigantes, eles evoluíram tanto que eles conseguem criar novos zumbis do chão Então a gente tem que acabar com eles primeiro Ah, atrás de você Nossa, dois corações, dois corações Um já foi, um já foi Vou deitar isso aqui Eu já fui, né? Ah, não, cara Você é muito fraco pra um apocalipse Eu é que vou fugir daqui, eu não quero Foi, 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 López Agora é a nossa hora Eu acho que já foram todos Vem aqui, vem aqui O que você tá pensando? Não tá bom, cara Parou, parou Ó, você vai perder na granada, hein Eu já tô escutando o barulho do motor, López Corre Ali, ali, ali Tá ligado? Vem, vem, vem Mais 30 segundos, eles vão andar no piloto automático Vamos Acelera, vai, 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 volta Já estou aqui Acelera, acelera Tchau, zumbi Conseguimos, sujeira Apocalipse Ainda bem que a gente conseguiu se salvar Ainda bem Por que a gente tá numa vila? Eu acho que aqui é a sua casa, López Mas se minha casa não era pra ganhar um milhão de reais agora? Exatamente, ó Você pode plantar toda a sua comida Tem algo mais rico que isso? Eu tenho cara de villiard agora? Eu não sei Não, isso aqui, isso aqui não é minha casa, não Espera, por que que eu tô com pão? Minha roupa Você tá com a mesma roupa da missão anterior Tá parecendo o que tu viveu no apocalipse Ah, por que? Cadê meus diamantes? Meu dinheiro? Minha casa? Não vai me dizer que isso aqui Eu só tenho nove diamantes Essa é minha casa É isso aí, López Pra você aprender que o dinheiro não faz ninguém melhor Agora que você não tem nada Você vai aprender a ser uma pessoa melhor Ué, mas como assim a gente fez as missões? Deixou lá ver ela Não tem nada pra ver aí, López Pode ficar tranquilo Na verdade foi as missões que acharam melhor você ficar assim Que botão é esse aqui? Botão? Não, não tem nada aí, não tem nada Ah Não, 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 não O que é isso? O que aconteceu? Cadê as missões? Cem reais, dez reais, um real, um centavo? Então, a última missão que você fez foi essa aqui de um centavo O que? Você me ajudou a ficar pobre e não rico Exatamente, agora você vai aprender Você me paga Volta aqui, volta aqui Não, 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 não E é isso aí, gente Espero que vocês tenham aprendido que o dinheiro não faz ninguém melhor e nem pior E sim a maneira como você trata as pessoas Inclusive os animais que estão aí atrás, hein E ó, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal E também deixar o like, que me deixa muito feliz Tchau O Lopers era o meu melhor amigo Até que um dia ele descobriu um lugar cheio de diamantes pra minerar E hoje ele não deixa nem eu entrar na casa dele Só porque eu não tenho diamantes Então eu criei vários planos secretos pra pegar todos os diamantes que ele tem Me transformando de aninha E até virando a babá do bebê Lopers Nossa, minha casa de terra tá tão bonitinha Olha só pra ela com as florzinhas lá em cima Eu sei que não é de diamante e tal Igual do Lopers Mas é o que eu tenho Se bem que, pensando bem, seria bom ter um diamantezinho Fazer uma picareta Fazer uma espada Será que o Lopers consegue me ajudar e me dar um? Acho que eu vou lá pedir emprestado pra ele Afinal, a gente era tão amigo Ô Lopers, tudo bem Lopers? Ah não, lá vem ele de novo Cara, você tem diamante? Ah, diamante eu não tenho Inclusive eu vim falar sobre isso com você Será que você teria um diamantezinho pra me emprestar? Eu prometo que eu devolvo depois É só pra eu minerar mais rápido Não, não, não tem não Ah, mas como assim você não tem, cara? Tua casa é de diamante? Ah, mas é meu, né? Eu minerei e todos esses aqui já estão à venda Nossa, olha o tamanho dessa casa Você tem até diamante na... Ah, você tem diamante na parede É, mas esses aí são relíquias Diamantes raves Deixa eu ver mais um pouquinho sua casa Nossa Vem cá, vem cá Deixa eu te mostrar aqui Vem cá, vem cá, vem cá Você vai mostrar a casa? Não, não, pode falar daqui mesmo Só entra nessa casa quem tem diamantes Ah, eu não acredito que ele me expulsou da casa dele E ele não deixou nem eu entrar Ele tá todo metido agora que achou um monte de diamante Nem parece que a gente era super amigo e minerava junto E quer saber? A minha casa é muito mais feliz que a dele Na casa dele ninguém pode entrar E na minha tem até uma plaquinha aqui, ó Casa feliz Como pode ser mais feliz que isso? Eu tenho tudo Tenho meu banheiro aqui Que é uma piscininha com terra E tenho até um terraço aqui Cheio de flor Só não tem diamante mesmo Mas se bem que pensando bem Seria legal ter um diamantezinho É, e o Lopers tem tantos Acho que ele não vai ligar se eu pegar um... Ah, ele tá olhando, ele tá olhando Deixa eu entrar Eu acho que ele não vai ligar se eu pegar um emprestado sem pedir Eu vou vir aqui dar uma espiadinha na casa dele Ainda bem que ele fez tudo de vidro, né? Super metido Só pra todo mundo ver como a casa dele é bonita Mas isso vai me ajudar Porque eu vou conseguir espiar E saber a hora exata Pra entrar na casa dele e pegar um diamantezinho pra mim Olha lá, ele tá na cozinha Ai, eu gastei muitos diamantes em vários chocolates e um monte de salgadinho Tô com dor de barriga Eu comi muito É melhor eu ir no banheiro rápido Nossa, ele entrou no banheiro Ai, que dor de barriga Ai, ai, ai Nossa, ele tá no banheiro Quem que coloca uma janela no vaso? Ai, que nojo, Lopers Você tá cheio de diamante Mas você não tem nenhuma educação, né, cara? Mas agora eu acho que é a hora certa Ele parece que foi correndo Então ele deve tá com uma dor de barriga Depois que ele ficou rico Ele tá comprando um monte de besteira pra comer Mas mal sabia ele que vai ser um dos motivos dele ficar mais pobre Vai, Davi, a sua hora de ficar um pouquinho mais rico Eu quero dizer, menos pobre O quê? Se for pobre, vai embora Nossa, esse Lopers Vou até quebrar isso daqui Que coisa mais feia Vamos entrar, vamos entrar Aproveitar que ele tá no banheiro Ai, já tem diamante aqui Um diamante Dois diamantes Nossa, tem mais Nossa, eu já tenho oito diamantes Eu nunca peguei isso na vida Agora eu quero mais Agora que eu já tô aqui Eu tenho que aproveitar essa oportunidade Deixa eu dar uma olhadinha na casa dele Ai, essa casa é muito bonita Como eu queria ter uma assim O quê? Ele tem um baú do lado da fornalha E tá cheio de diamante Vem pra mim, diamante Deixa eu subir aqui rapidinho Só pra ver como que é a casa dele por cima Ele só não pode me ver Ele tá ali no banheiro Nossa, que nojo, que nojo Ele tá destruindo o banheiro Deixa eu ir embora Que eu não mereço isso não Nossa, o cheiro tá na casa inteira Eu devia ter trazido uma máscara Vou fechar a porta aqui Pra ele não perceber que eu vim Corre, Davi Corre, Davi Que você conseguiu Uh, essa daqui foi potente, hein? Deixa eu descer aqui Ver se tá tudo em ordem O quê? Não, não Cadê meus diamantes? Eles estavam todos aqui Não, 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 meu cofre Ah, esse aqui ainda tá em dia Não acredito Não, o cofre da cozinha Não! Tava cheio de diamante aqui Ah, foi aquele cara O Davi me roubou a certeza Olha só, o Lopers tá correndo na casa dele Ele deve tá desesperado Caçando quem que pegou os diamantes? Acho que ele nunca vai imaginar que fui eu Ah, já vou fechar a porta aqui Vou até colocar esse baú que eu fiz E guardar todos os diamantes Mas agora que eu sei que ele tem tantos diamantes Eu quero é mais Eu quero ficar tão rico quanto ele Ih, ele merece, né? Porque eu era amigo dele Ele não me ajudou nenhuma vez E agora eu só preciso ficar aqui vigiando ele E a hora que ele for no banheiro Eu vou lá e pego mais diamantes Então foi você Ele tá me vendo, ele tá me vendo Volta aqui, seu noob Fica roubando meus diamantes Só porque eu não tenho dinheiro Você vai falar que eu peguei seu diamante, cara? Cara, eu vi você falando Quer saber? Pode ficar com esses diamantes aí Isso aí não faz falta não Depois eu me dero mais Só não chega mais perto da minha casa Ah, e essa não Ele sabe que fui eu Eu achei que ele não tivesse visto O único problema é que agora Eu não posso mais chegar perto da casa dele E dessa vez é de verdade Ah, mas eu já sei Eu conheço alguém que pode chegar lá Pera aí Agora sim Agora eu tô vestido de aninha Ele nunca vai suspeitar Porque a aninha é a melhor amiga dele Quero dizer, igual eu era, né? Mas eu acho que eles ainda continuam, amigos Agora eu só preciso ir lá E pedir uns diamantezinhos pra ele Que eu tenho certeza que ele não vai negar Ô, Lopers, Lopers Aqui, quero dizer Lopers, Lopers, Lopers Aninha? Oi, Lopers, como você tá? Sua voz tá meio grossa Ah, eu fiquei resfriada Mas eu já tô bem Não precisa se preocupar Que estranho Quem tá... O que você tá fazendo aqui? Eu vim conversar com você Vim ver meu amigo, né? Como que você tá... Nossa, Lopers Cadê o diamantes que tava aqui na parede? Você tá mais pobre agora? Não, mais pobre não Pois é Me tão assaltando Tão roubando a minha casa, você acredita? Nossa, Lopers Mas que perigo, né? Ih, você também não tem diamante aqui nesse baú? Não, os copos Vou até tirar esses quadros daqui, ó Tão me roubando Tão me roubando Não tá mais seguro esse lugar aqui Tem que tomar cuidado mesmo Mas, Lopers Você tem outro baú aqui que eu tô vendo? É, esse aqui ainda tá seguro Ah, olha só Ele tá cheio de diamante, né? Ô, Lopers Eu acho que eu tenho que voltar pra casa agora Mas já? É que tá dando uma dor de barriga Igual você tem às vezes, né? Mas eu tô indo E depois a gente se fala, tá? Tudo bem, tchau, tchau Tchau, tchau É cada coisa que me aparece aqui Ah, eu consegui, eu consegui Ele nem suspeitou Ah, ele é muito burro Como que ele não vai suspeitar com essa voz grossa? Olha só, eu tenho mais 27 diamantes Eu já vou colocar aqui no baú E, nossa, 62 no total Agora eu não quero nem saber Eu vou é roubar todos os diamantes dele Mas agora eu não posso mais usar a Aninha, né? Porque a hora que ele vê que os diamantes do baú não estão mais lá Ele vai suspeitar Prontinho, agora que eu já sou o da Viajana de novo Tá na hora de colocar o meu próximo plano em ação E o meu novo plano tá quase pronto Eu vou fazer um poço dos desejos Porque eu sei que o Lopers, ele é meio bobão Ele acredita em tudo Afinal, ele acreditou que eu era a Aninha, né? A parte de fora já tá pronta Então agora eu só preciso cavar aqui Que vai ser onde ele vai jogar os diamantes dele Eu acho que aqui já tá fundo o suficiente Agora eu só preciso ir em direção à minha casa Que eu não vou nem ter esforço Os diamantes vão chegar sozinhos pra mim Agora que o buraco que liga o poço dos desejos até a minha casa tá pronto Eu só preciso colocar esse funil aqui Bem aqui esses quatro E dessa forma eles vão cair aqui nesse meu baú Agora eu só preciso jogar água lá em cima E esperar o bobo do Lopers jogar os diamantes Olha só, onde vai dar o final do caminho Vai ser perfeito Porque ele nunca vai vir aqui perto da minha casa mesmo Agora é só botar mais essa água aqui E prontinho, o poço tá completo Quero dizer, como que o Lopers vai jogar diamante aqui Se não ter nenhuma plaquinha, né? Já tava esquecendo Deixa eu escrever Jogue 32 diamantes para cada desejo E aqui nessa outra, poço dos desejos Prontinho, agora é só ficar escondido E esperar o bobo do Lopers vir gastar os diamantes dele Ai, ai, muito bom Eu tô pensando em fazer mais uma mansão de diamante aqui do lado Mas usando só diamante Ué, o que é aquilo ali? Tem um poço? Eu nem sabia disso aqui antes Isso, ele viu o poço Ele viu o poço Se bem que eu tava precisando de água pra fazer uma piscina gigante também Oh, tem placa Poço dos desejos Ai, ai Eu nunca que eu vou acreditar nisso Essas coisas nem funcionam Ah, essa não Eu acho que ele não acreditou Mas eu já sei Eu vou me fingir de villager E fingir também que meu desejo foi realizado E quando ele ver Ele vai acreditar e cair certinho Prontinho Novo plano em ação Eu me transformei nesse village bombadão E vou pedir pro poço pra ficar mais forte A hora que o Lopers ver Que eu ganhei esse peso de academia aqui Que tá na minha hotbar Ele não vai se aguentar E vai jogar todos os diamantes dele aqui Olha lá, ele já tá vindo Oh, cara Não cai nessa não, village fortão Isso aqui é tudo mentira Ah, não sei não, hein Bem que eu queria ficar mais forte Acho que... Acho que eu vou testar Vai que eu consigo Mais forte ainda, cara Isso aí vai dar ruim Isso aí é falso Você vai gastar todos os seus diamantes Ah, rapaz Eu tenho muito diamante Isso não é problema Você que deve ser meio pobrinho, né Ai, então vai lá Quero ver se você consegue ganhar alguma coisa nesse negócio aí Poço, eu quero ficar duas vezes mais forte Nossa, ele tá jogando os diamantes mesmo Agora é só esperar um pouquinho Que eu tenho certeza que vai se realizar Prontinho, agora é só eu jogar esse peso no chão Que o Lopers vai achar que caiu do céu Olha só, meu desejo realizou Agora eu tenho mais peso de academia Fica o peso de academia Esse peso é meu, dá pra cá Agora eu vou treinar muito mais Funcionar mesmo, nossa Jogue 32 diamantes Ah, quer saber? Eu vou pedir uma mansão de diamante do lado da minha Então vai lá Toma aí, 32 diamantes É isso, ele tá jogando Ele tá jogando Agora é só eu ficar aqui Vai, é só ficar esperando Deve demorar aqui uns 10 segundos A mansão vai aparecer aqui atrás Alguns momentos depois Já passou um minuto Cadê a mansão? Deve ser porque ela é maior, né Deve demorar Vou esperar mais Agora eu só preciso entrar aqui no meu túnel E pegar todos os diamantes pra mim Ah, ele tá aqui 32 do Lopers e 32 que já era meu do Village Corre Davi, corre Davi Senão ele vai descobrir depois Já faz 10 minutos e nada Será que eu fui enganado? Prontinho, mais 32 diamantes pra conta Não é porque 32 eu já tinha Agora como próximo plano Como eu sei que o Lopers tem bem mais dinheiro Eu vou me transformar de babá E vou cobrar muito caro pra cuidar do filho dele Prontinho, agora eu já tô pronto pra trollar o Lopers E além disso roubar todos os diamantes dele Eu tô vestido de babá Mas o que ele menos espera É que eu vou fazer aparecer um filho dele Que ele nem conhece E vou cobrar muito caro pra tomar conta Ele vai querer porque esse filho aqui Não vai parar quieto Vocês vão ver Eu acho que ele deve estar lá em cima Agora é só eu entrar, colocar esse ovo E chamar ele falando que o filho dele apareceu Ah, eu vou colocar o ovo bem aqui Vem, bebê Lopers Isso, deu certo Agora é só eu fazer a voz da babá Lopers, Lopers Olha o que eu encontrei aqui É o seu filho, menino Nossa Fazia um tempo que ele tinha dado uma andada por aí E eu não tinha mais visto ele Pois é Encontrei ele Agora são 64 diamantes Como assim? Você tá cobrando porque você achou ele? Mas é lógico Esse menino é uma bestia Ele só me morde Tá bom, tá bom Cadê? Deixa eu... São 64 E se quiser que eu cuide mais São mais 64 Que isso? Tá caro, hein? Você não viu do que esse menino é capaz? Dando certo Ele subiu pra procurar os diamantes Tá, aqui em cima eu não tenho o suficiente Deixa eu ir no meu cofre É Vamos que eu tô esperando, menino Fica ali na sala Fica ali na sala, por favor Já volto Tá bom, tá bom, tá bom Acho que ele deve pegar em algum lugar secreto, gente Abre aqui A passagem secreta Eu escutei um barulho, um barulho Cadê o Lopers? Cadê o Lopers? Quantos blocos? Aqui, 64 Dois packs, tá bom Será que tem... Ah, abriu, abriu, abriu Corre, 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 corre Ah, você tá aí, meu bebezinho Tá, cadê aquela mulher? Ô, menino, que demora é essa? Ah, sua voz tá me lembrando a voz de alguém, hein? É... É que eu tomei em friagem também É... Choveu muito Ah, em friagem, né? É, tá Toma aí, ó 64 e agora mais 64 Pra você cuidar um dia do meu bebê Porque eu vou ter que sair hoje Um dia não É uma hora, na verdade Uma hora só? É, eu falei pra você que ele é uma peste Em uma hora eu pego um baú de diamante Eu vou minerar Então tá bom, então tá bom Pode ir Pode ficar tranquilo que seu filho tá bem Agora chegou a minha hora, galera O Lopers deve esconder muito diamante aqui nesse quarto Eu só preciso achar aonde que aperta pra entrar na passagem secreta Sai daqui, menino Nossa, tá com a frada toda cheia Sai pra lá, sai pra lá que o Lopers que vai limpar quando voltar Era por aqui Agora eu só tenho que olhar certinho aonde que aperta o botão Vou apertar tudo aqui Não quero nem saber Abriu Fechou Eu vou tentar de novo Pula, pula, pula Nossa, cheio de bloco de diamante Tá cheio de baú também Ah, esse daqui deve ser o diamante que ele me pagou Mas olha pra isso Tá cheio de bloco E esse baú também não tem nada Acho que só pra pagar a babá ele usou quase todo o dinheiro Eu acho que ele deve saber que o filho dele é super arteiro Nossa, e olha esse Além de tá cheio de bloco de diamante Tem uma bazuca Só não combinou com esse vestido de professora, né Mas tudo bem Depois eu volto a ser o da Viajana Agora eu preciso é fugir daqui Porque ele falou que logo vai voltar Isso, agora eu já consegui fugir da passagem secreta Agora é só ir pra minha casa Vamos, 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 vamos Não, ele apareceu Ah, é mineração, hein O, 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 Loper O que você tá com essa bazuca aí? Cadê meu filho? Não, não tem bazuca não, não tem bazuca não Eu vi, eu vi Cadê a bazuca? De volta aqui Uma hora já deu Seu filho tá lá dentro Tá, pode, pode lá falar com ele Ah, tá Ah, vai, explode Não Corre, 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 corre Deu certo, deu certo Eu peguei o tal do diamante Ah, volta aqui, volta aqui E ainda explodiu toda a casa dele Ah, agora ele tá sem casa Você me paga Nossa, gente, que bicho é esse? É o Green É o verde, ele vai vir pegar Você, Aninha Ai, não O Lopers Ainda bem que a gente chamou a Aninha pra jogar Acho que ele pega mais lenta primeiro, né? A gente já começou no nível 2 Onde vai estar? O azul babão e o Green atrás de nós Ah, o Lopers Ela já tá dentro da caixa? Já mesmo Medrosa Olha o que eu tenho aqui Olha a minha caixa Ah, por que que sua caixa é diferente? Ó, ó, do azul babão Ó, ó Ih, ele tem caixa diferente Gente, tá escuro, tá escuro Parece que o Green está acordado Ele acordou Ixi, ele sabe que a gente tá aqui Tá, gente Ele é cego Vocês sabem, né? Será que ele consegue sentir o cheiro da Aninha, Lopers? Ele é mais cego que o Davi procurando as caixas Ah, o problema é se ele sentiu o cheiro A gente tem que farejar Sentir o cheiro desse saco de ração aqui Ai, vamos lá, vamos lá Ah, o Green tá aqui já Cadê, cadê? Ô, eles estão lá em cima Vamos ficar juntos, hein Vamos ficar juntos Ah, ele tá aqui Ele, ele, ele Ai O problema é o azul babão O Green é cego, então Tem que ficar atento nos dutos de ventilação Mas o Green, ele vai atacar pelos dutos? Não, aí é o roxo É o bichinho roxo Aqui, ó Esse duto aqui, ó Ele aparece Eu só não sei se ele aparece Ah, eu tô com medo Ah, eu acho que agora é só o Green A Ana tá colocando a caixa toda hora Calma, Ana Ai, que susto Que coisa tá aqui Ai, Green, sai pra lá Sai pra lá Ah, não, o Green tá do meu lado Ah, ele tá protegendo aqui Não vai ter como eu passar Ele tá protegendo Ele tá parado, esse bicho é erdo Sai do meio aí, cara Cuidado, Lopes Ele é cego, mas ele escuta, hein Ah, vou ter que dar a volta Ele tá parado no meio de tudo ali Ah, eu tô sozinha Ah, eu tô escutando, eu tô escutando Eu tô no teatro, gente Cuidado Tem as grades, tem os dutos de ventilação Onde tá o Purple Verdade Ele tá vindo, ele tá vindo Tá vindo? Ai, tô com medo Nossa Onde vocês estão? Ele foi embora, ele foi embora Ah, eu achei que era ele ali atrás A Ninha morre de medo Eu tenho medo A Ninha, cadê você? Eu tô perdido Tá vindo, olha ele aqui Ah, eu chamei ele só pra provocar ele Quem que é? O azul? É o azul bobão Você não colocou a caixa, seu louco Aí ele foi pra lá, corre Ah, não tem medo dele, não Ah, não tem medo Por que você tá vindo da caixa, então? Mas eu chamei ele Agora aqui eu tenho Eu não sei se ele vai aparecer Eu tô sozinha, eu tô com medo Cadê você, A Ninha? Vem até a gente Eu não sei se eles estão No teatro As setas azul indicam onde tá o teatro É só seguir elas Verdade, verdade Vem pro teatro Ai, achei teatro Gente, eu tô escutando Eu tô escutando Perto do teatro O azul bobão Ele fica falando Tá vindo, tá vindo Ah, ele tá vindo mesmo Você chamou ele Opa, achei o parquinho aqui Do castelo Coloquei mais, hein Falta três Eu tenho uma Peguei a segunda Falta uma Mais uma só Gente, mas eu tô escutando um monte de pegada aqui Pegada não, de passo Ai, eu tô com medo de vir aqui sozinha Será que tá nessa sala? Ai, achei o último, achei o último Você tá com dois loppers Então vamos, Ana Tô voltando pro teatro Coloca a caixa pra ver se ele tá aqui Vamos ver, vamos ver Tô voltando, tô voltando Não tá, não tem ninguém no teatro Tô chegando, tô chegando aqui Vamos, gente Vamos, vamos Vai lá, por cima Tô na caixa escondida agora E vai Deu certo Foi melezinha A segunda fase concluída O problema é que essas rações vai atrair o laranja Olha a mãozinha dele É a mãozinha É o laranja Ele tem dois Ele tem três dedos só É Mas ele gosta de sucrilhos? É, parece Sucrilhos aquilo ali Aí eu gosto também Isso é uma surpresa Laranja saiu da caverna Talvez ele tenha cheirado a comida Só cheirado como ativado lá Ai, caiu as comidas Ah, é Ele pegou um cerealzinho, né? Será que ele colocou um leite também? Galerinha, agora é com vocês Eu vou ficar aqui quietinha, tá bom? Eu vou dormir aqui na cama, ó Tchau pra vocês Essa é a última noite, tá? É a última, gente Agora é o purple Ó, tá vendo os dutos ali? Nossa, tá vazando Se a gente passar ali já era Passar nesses dutos ali naquelas grades Ó, então atenção, hein? Se for passar no duto Toma cuidado Temos que pegar as lâmpadas agora Olha o tanto de lâmpadas Ah, verdade Vamos ficar todo mundo junto Vamos ficar junto Ó, tem a lâmpada de lava aqui, hein? Cuidado, Nia Vai de novo Tem que abrir a porta antes de entrar Aqui, ó Ó, o duto aqui, tá vendo? Ó, isso aqui, ó Ah, verdade Mas esse daí Se a gente tiver com a caixa Será que ele pega mesmo assim? Pega também Ai, então A gente tem que ficar de olho Se o olhinho dele Passa, passa reto Passa reto Ai, tô com medo Não pode passar no braço dele Ai, ele me pegou lá Mas eu acreditei em você, Lovers Excelente Eu acabei de falar Não pode passar no braço dele Senão ele é cego Aninha Gói foi encontrada Ele vai sentir, né? Ele vai sentir você Ana, volta aqui com a gente A gente precisa de ajuda E eu tinha pego duas lâmpadas A gente precisa de mais uma isca Calma, deixa eu ver onde vocês estão Mais uma isca Vai voltando, vai voltando lá, Davi Que lá tem lâmpada Porque a Aninha tinha pego Então voltou lá Ai, de novo Nossa, tá com muito barulho A Aninha morreu de novo A Aninha Que isso? Ela passou Ai, gente, chegou lá de novo Eu odeio esse green Agora, galera I'm sorry Mas eu vou ficar só na caixa Ai, tá aqui de novo Ele tá me perseguindo Cuidado, cuidado O que eu faço? Eu vou correr, eu vou correr Eu vou correr, eu vou correr Ana, ele é cego Ele tá me perseguindo Ele é cego Ele tá me perseguindo Ai, tá passando o orange É, tem que tampar Tampa com a caixa Cuidado Gente, se você tiver nessa linha de fogo Ele pega você Mas eu posso estar pertinho? Não, eu nunca Eu acho que não também Se estiver perto Ele também Ele sai da linha Pra ir atrás de você Uh, passou aqui, hein É, tem que tomar cuidado Porque agora são três Ai, eu tô vendo no duto Olha ele ali É, é o roxo É o roxo Nossa, ele tá com a mão pra fora É, passa ali pra você ver Que legal Ele vai fazer um carinho em você Ai, eu tô tranquilinho aqui Eu tô até dentro da caixa Ai, eu tô sozinho Eu tô esperando o bicho aqui O orange chegar Ai, ele saiu, ele saiu Ele já passou aqui Não, mas eu tô bem na porta do labirinto dele Corre, corre, corre Uh, achei mais três Eu tô com três aqui Eu tô com um Escuta, ele pega também Ele pega Tem que, não pode passar Ai, o azul babou tá ali Pessoal, falta só três Negocinho disso Só três lâmpadas A gente vence quatro monstros Que é o roxo, o azul, o verde e o laranja De uma vez Eu tô com um, eu tô com um Mas agora é no final que é o problema Porque os monstros Eles estão cada vez mais fortes Tentando procurar a gente Ai, o green tá ali O green tá vindo Olê, olê, olá É melhor eu correr daqui Senão será meu fim Ai, o green é complicado Porque nem dentro da caixa Dá pra você sobreviver Oi, Aninha Pode subir, pode subir Ele tá vindo, ele tá vindo Peraí Onde vocês estão? Ele tava aqui Vem, vem, vem rápido Vem rápido Aí, vou Desce, desce aqui Desce aqui Tamo no teatro Agora eu tô descendo Cadê você? Espera aí, Lopers Vem cá Eu tô com medo Alô, tem alguém aí Já entrei aí, Lopers Eu acho Aqui embaixo Cuidado com o roxo Se ele aparecer do nada ali Ele te pega Ah, chamo mais um Será que os dois vão estar aqui embaixo? Eu tô com um já Falta só mais um Ah, então, então acabou Então acabou Sabe, 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 sabe Cuidado, cuidado Agora a gente não pode morrer Cuidado com o roxo Cuidado com o roxo aí no duto Olha, ele tá vindo Vamos pro teatro Rápido, rápido Não tem ninguém Ele pode estar aí, ele pode estar aí Coloca a caixa Coloca a caixa Dá uma olhadinha Vai, barra limpa, barra limpa Vamos, vamos, vamos Rápido Conseguimos Nossa, olha Olha só o que que tá acontecendo Ah, vai acabar a energia Isso não devia estar acontecendo Não, deu tudo errado Agora piorou O quê? Agora vai dar mais medo Já tava difícil vendo tudo Visão noturna E aí, vocês estão preparados pra... Gente, eu nunca cheguei até aqui Eu não sei nem o que fazer Você vai ver a próxima depois dessa Então o azul babão literalmente corre atrás de você Ele corre atrás? Eu acho que... Galera Agora a gente vai ter que pegar a pilha pra lanterna Lanterna Temos que pegar as pilhas Parece que você vai ter que ligar a energia de volta Ah, não teria que ligar se eu não tivesse apagado ela, né? A gamodonia morrendo às vezes da vitamina Ah lá, as lanternas A gente pode acender pra iluminar o caminho Ah, vai ajudar então A não ser... Eu quero ver quem tem coragem de ir se é a lanterna nisso aqui Nossa, olha que escuro Ó, olha as pilhas A vantagem é que é só nove O problema é que elas não estão juntas, né? Galerinha, estou com medo Eu estou mais macabro com essa lanterna Ai, de onde vem esse grito? Nossa, eu até... Corre, corre, corre Volta a linha, volta a linha Ele passou, ele passou Ele passou Ai, está tudo escuro Alguém acende a luz Ó, o purple ali em cima Cuidado, cuidado É, o roxo, o roxo Aqui, mais uma pilha Estou com quatro Passou uma ponta vindo Bota a caixa Nossa, está muito macabro Dá pra iluminar até dentro da caixa Ainda bem, né? Só falta cinco Ai, o green também está vindo ali atrás A gente só tem que fugir do green Vem, vem, vem Entra nesse túnel Aqui, entra nesse túnel Toma cuidado com os dutos, hein É, tem que ficar ligeiro Bem atento Aqui, mais uma Você está com quantas, Gophers? Uma só Ó, aqui é a casa do Orange Aqui tem que fazer silêncio Pode ser que tenha alguma pilha aqui Nossa, cuidado Não toca o sino Né Quando ativar o fogo Ele vai correr Nossa, o babu está subindo Sai da linha, sai da linha Ele está saindo Ai, ele me pegou Como assim? Ele me pegou Não, ele pegou vocês dois Na minha roupa Como assim? Eu estava na caixa Não, é porque você estava perto da linha Aí não deu tempo Ah, Vi Tamo junto aqui Olha, cuidado O Orange está passando ali Olha a chama Tem que pegar a lanterna de novo Para a gente enxergar Falta só as quatro pilhas Cara, se esconde O Orange vai passar Eu vou esperar ele passar, Ana Eu vou ficar por aqui Achei mais uma Tenho duas Falta só três pilhas Vai, Lopper A gente te espera aqui Cadê a lanterna? Está para baixo A chama saiu, Ana Vamos lá Achei mais uma Só falta duas pilhas Vai, Lopper A gente confia em você Eu vou lá embaixo do subterrâneo Vai, David Não vai para lá Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo onde? Lá na parte do banheiro Achei uma pilha Eu estou com uma Então falta mais uma só Exatamente Deve estar na sala do Azubabão Estamos aqui no teatro, Lopper Cadê você? Ai, Azubabão Ah, não Eu vou morrer de novo Ah, não é possível Eu estou morrendo Eu estou muito doido Quem que foi, Ana? Foi o Azubabão? Eu morri O Azubabão está aqui O verde está aqui Quase que ele me pega O Azubabão está de marcação comigo, gente Eu abri a porta Ele veio Diz que falta quatro Lopper tem uma Quantas você tem mesmo? Eu tenho três Eu tenho três Então falta só mais uma A última Ah, Azubabão está de marcação comigo Não é possível Não é possível Ai, David Eu acho que nessa sala aqui na frente A sala do Azubabão Aqui é o teatro Não, eu sei, eu sei Essa aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Essa eu acho que é a única sala Que a gente não entrou ainda Vamos, que falta só a última Vai, entra aqui Não, não está aqui Nem na sala do Azubabão Onde é que está essa pilha? Já sei Aqui, ó Pode estar aqui no parquinho Cuidado Ai, o Orange Ele está vindo Galera, acha a pilha nova Nossa, ainda bem que demora Eu passei em cima Cuidado que o Orange vai Ele vai entrar na porta, Lopper E é, aquela hora você perguntou Se ele pegava mesmo dentro da caixa É só ficar perto da linha Que ele te peca Ah, eu estou tranquilo aqui longe Ele passou já? Não, eu só saio daqui Quando ele passar na minha frente Ai, o, o, o Coisa está aqui Eu vou morrer 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 Não Quase de embarcação Eu morri, gente Ah, não A Ninha conseguiu morrer Ah, eu subo a ponta ali Eu subo a ponta ali Eu coloco a caixa A Ninha conseguiu morrer Conseguimos 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 Se você gostou desse vídeo Não esquece, hein Deixa o like E se inscreve Tchau, azul babão Eu não estou entendendo, Lopper Eu acho que você está pirado mesmo Como assim? Você falou que estava tudo cheio de buraco Que pirado, cara Olha isso aqui Primeiro já é estranho esse lugar E aí eu estou te falando Eu vi vários buracos ali embaixo Pera lá, Lopper Parece que é verdade Tem uns buracos muito estranhos lá mesmo E cada um de um bloco diferente Exato Eu falei para você Que era verdade Ah, então vai Vai Já que você falou Você vai testar, então Não, isso não foi legal, cara Fica aí Me pega, Lopper Me segura, me segura Ih, não vai me segurar Você vai me esmagar É, Davi Está fechado os buracos, cara Eu nunca vi bedrock aqui em cima, Lopper Está tudo fechado Como assim tudo fechado? Será que é só essa parte de cima? Eita, tem diamante aqui Ah, eu já entendi Esse aqui está aberto Ah, mas isso aqui é terra Qualquer um pode quebrar Não está quebrando essa terra, Lopper A única coisa que quebra, cara É essa sua armadura velha E essa picareta ruim Ah, sai fora, sai fora Não é porque eu tenho essa armadura velha Que eu vou entrar no buraco de terra Ah, parece que tem uma ordem, ó É o único que está aberto E pelo que parece vai evoluindo É verdade Esse daqui está parecendo mel Diamante Bedrock E Lopper Esse daqui tem até um bloco colorido O rosa e de lava Eita, parecendo eu, você e a Aninha Muito suspeito Mas esse de terra Eu que não estou afim de entrar num buraco de terra Isso é por ter me jogado Não, não, não Lopper Desce um pouquinho aqui Que lugar estranho Como é que a gente sai agora? É, agora lascou, né? Porque não tem escada Não tem nada nesse lugar aqui Como assim? Nada, Lopper Olha pra trás Que isso? Parece um alpinista Esses óculos deles Eu é villager zumbi Eu só não entendi como que tanto villager virou zumbi assim de uma vez Já sei Faz eles passarem aqui, ó Tem sol Eles vão queimar no sol Ah, eu acho que eu já sei, Lopper Eu acho que eles viraram zumbi Porque eles caíram aqui Isso quer dizer que a gente vai virar zumbi Não Não Eu não quero ter bafo Você já tem bafo Oh, cara Mas vamos acabar com eles Vai, 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 vai Isso aí, zumbi Vamos acabar com ele, zumbi Vamos acabar com ele É, 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 é É pra você bater neles, Lopper Sai pra lá Tô batendo em quem mais tem bafo nessa sala Ah, sai pra lá Sai pra lá que eu já escovei meu dente hoje Agora ajuda a acabar com esses villagers Toma, toma, toma Tem até fazendeiro aqui no meio, cara Como vocês vieram parar aqui? Exatamente Talvez do mesmo jeito que a gente veio parar, né, Lopper? É tudo por querer descobrir o que tem no fundo desse buraco Agora sim Derrotamos todos Não acabou não Olha pra mim Lopper, o que é isso? Esse cara tá super forte É um villager de fortão Eu nunca vi um villager tão forte assim Será que ele é tipo o chefão desse buraco de villager noob? Com certeza Ele é bombado Ele é muito bombado Ele é tipo eu, super forte Ah, não, cara Aí você errou Ele tá acabando com a gente super fácil Pega ele, pega ele Peguei ele Parece que de bombado ele não tinha nada Boa, Lopper Eu tava com meio coração Não sei por que eu fui te bater Muito menos você Mas por que essa ser armadura, Lopper? Oh, é porque apareceu um baú aqui Óbvio que vai ter três melhores Eu já gostei Essa armadura aqui parece de ferro Mas ela tá meio estranha É muito boa mesmo Ah é, Lopper? Acho que você esqueceu que eu também tenho que ser a mesma coisa que você pegou Oh, eu tava testando, eu tava testando Você tá brilhando Ai, por causa da flecha Parece que agora o jogo inverteu É, da Viajando e Lopper Ué, Lopper, o que aconteceu? A gente voltou aqui pra cima Parece que esse buraco de mel está aberto Eu não acredito Eu fui... Lopper tá cheio de abelha aqui Eu não sou muito fã de abelha não É uma colmeia Você vai atacar ela Ah, eu não quero ser ferroado por elas Vocês sabem que essas abelhas aqui Elas são gigantes e sempre são do mal Ah, isso é verdade O problema é que se tiver alergia Acertei Eita, eita, eita Elas tão olhando com uma cara não muito boa pra mim Não, não As abelhas vão te ferroar Pega ele, abelha Pega ele Pega ele, corre, 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 corre E essa nossa armadura, ela é meio furada Então a abelha consegue ferroar dentro da armadura É, essa armadura aqui não é nada boa Ai, tá acabando já Ó, cara, eu tenho cara de abelha por acaso Tá me acertando? É, abelha não Tem cara de pamonha mesmo Olha o que eu ganhei É, tem o brinquedo de abelha agora Uma estátua de abelha Ela vai ficar no meu ombro É, que legal Mas, Lopper, cadê nosso baú? A gente acabou de derrotar ela Você acha que vai ser só isso, cara? Normalmente sempre tem o fortão, a abelha rainha Sei lá, alguma coisa assim É, é, acho que eu entendi, Lopper Ela está atrás de você Ai Ô, abelha, você está meio Você está a própria comé, hein Essa abelha está meio grande, Davi Ela está até pesada Ela é do tamanho da comé inteira Deixa ela lá no canto dela A gente que invadiu a casa dela Não tem pra que isso É, é, é O único problema é que não tem como a gente voltar pra casa, né, Lopper A gente está preso aqui Ô, toma então Então toma 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 Ah Ela é imortal, Davi Ela é imortal Vai, vai, acerta ela Sai, eu vou morrer Você morreu também Eu fiquei com meio coração Ah, eu estava com meio coração Essa maçã aqui não serve de nada E qual essa abelha Que nem pra atacar a gente ela serve Eu acho que ela ficou presa Ai Ela te atacou, Lopper Eita, eita, eita Ela está quase metade da vida Vamos brincar de ping-pong com ela Ah, vai, vai Uh Ah, que isso Parece que foi ela que brincou de ping-pong comigo Ela soltou um especial E tem abelhas com o nome de abelha Ela criou abelha, Davi É, agora eu entendi Por que ela é grandona assim Ela tem um estoque de abelhas dentro dela É, e cabe abelha aqui dentro E olha o tamanho dela Ainda bem que ela ficou presa Pega ela, pega ela Toma, 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 toma Eu acho que ela não aguentou muito tempo Dá uma olhadinha, Lopper Estrupou esse arco aqui Ai, ai, ai Tem uma abelha na minha cabeça Tem uma abelha na minha cabeça Ô, seu mané Essa abelha é a abelha que você colocou Ah, é verdade Ai, ai, ai É complicado, viu É complicado Pega aqui seu arco Ela trocou o arco pra gente Peguei aqui Ó, isso aqui é um bom arco mesmo Ah, quero ver você me acertar Eita, não, não, não Não me acertar não Já tá tudo afurado a minha armadura O que? A gente já voltou pra cá E, Lopper Não teve nem baú dessa vez A gente só ficou com esse arco de abelha Pelo menos ele é bem bom, olha Eita, 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 eita Não, não É, ele é bem bom mesmo É, o único problema É que eu não sei se ele vai ser suficiente, Lopper Porque esse buraco aqui Ele é todo de diamante E você sabe o que que tem no diamante, né Diamante é igual Lopera, baraneira, rico E o que? Diamante é igual a pró Cuidado, Lopper Ah, é verdade Ai, eu não tinha pensado isso antes Vamos voltar Volta, volta Voltar Você acha que tem como voltar, cara? Lopper, isso aqui é de diamante Por isso que tá cheio de ladrão Eles querem roubar o diamante Davi, já tá o pró ali também Ele tá jogando uma espada em mim Eu falei que diamante era lugar de pró E ele tá voando na espada Que que é isso, cara? Não pode subir assim Ih, me matou Ih, Davi Não foi legal isso, cara Me ajuda Ai Usa seu arco de abelha Tem que acabar com o ladrão antes Ah, mas enquanto isso A gente vai envenenando o pró Pra ele perder a vida Ah, boa ideia É, o problema é que ele tá jogando essa espada em mim Toma Pelo menos os ladrões são fracos Os ladrões não fizeram armadura de diamante Que burros Eles não tiveram nem chance Eita Nem eu tive chance O pró só me deu uma espadada voadora O problema é que a hora que você morre Ele vem me acertar, Lopper Você não pode morrer Ah, claro que posso Ah, você vai ver só, cara Eu tenho meu arco Se bem que o meu arco de abelha Não tem nem comparação com essa espada de diamante dele Ô, você jogou ele pra mim Sai fora Pega ele, pró Nossa, o arco de abelha dá pra soltar um monte de flecha Dá, dá pra tirar vários de uma vez Só que esse arco, eu acho que ele vai embora muito fácil O meu já tá quase na metade Eu vou usar o arco normal Ele é mais forte Eu vou usar o de abelha Enquanto ele leva dano de veneno E depois eu uso o arco normal Pra dar muito dano Boa ideia complicada Acertei, ele tá até brilhando É, pró Parece que não deu pra você Por que que eu fui falar? Vai, você tá provocando o pró, cara É, Davi Eu acho que ele caiu da espada, cara Ah, você derrubou ele da espada, Lopers Olha o tamanho dessa espada Ai, uma abelha Uma abelha na minha roupa Ai, uma abelha Eu vou te dar uma ferroada de abelha Para de ser besta, cara É você que colocou essa abelha Ai, estátua Eu confundi, cara Não falo nada pra você, Lopers Mas agora Deixa eu testar essa espada aqui rapidinho Não, não, não Precisa Não tem pra que isso Não tem pra que isso, cara Ah, Lopers Dá aqui Não, não Perdeu, cara Você subiu nela Ah, perdi Então tá bom Não, parei, parei Parece que agora eu que subi Não, não, não Parece que você não tava muito forte Agora a espada é minha Esse buraco aqui tá meio falso, hein, cara Olha isso Falso Falso é você Não tem nada Eu tô falando Ué, Lopers Eu ia falar que você era falso E que eu seguia a minha espada de pró também Mas... Quer saber de uma coisa? Eu vou descer aqui de um jeito melhor Ah, nossa, me derrubou Cara, morto Foi pra você descer de um jeito melhor, ó Eu vou pegar esse Lopers aqui E jogar ele lá Pronto, ó Desceu Ah, não, não, não Eu peguei o boneco do Lopers Eu não sei se você tá pensando a mesma coisa que eu, Lopers Mas esse lugar não quebra É de bedrock, né? É isso que você tava pensando Então, esse é o problema Se ele não quebra E se ele é de bedrock É, e o que será que vai aparecer aqui? Ah, é verdade Eu não pensei por esse lado Lopers, Lopers, Lopers Tem alguma coisa atrás de mim São policiais Inclusive, policial Esse cara rouba direto meus diamantes Prende ele Ah, o que? Por que vocês estão correndo atrás de mim? Era pra vocês proteger a gente Tem um magrinho Um gordinho E um fortão Ah, fica chamando ele assim pra você ver, Lopers Ele vai te pegar também É, eu tô atacando eles E eles não fazem nada comigo Ah, agora que eu morri Eles vão fazer Ah, então fortão aqui Eu vou acabar com o fortão primeiro Toma, toma, toma É, o único problema é que eles são fortes Eu nunca vi policial tão forte assim Uh, eu acho que ele acabou de perder pro Lopeira Bananeira Eu sou muito mais forte Ha, ele trompou alguma rosquinha ou não? Não, eu tô achando que esse policial tá roubando as rosquinhas do outro Olha como esse aqui, ele tá magrinho Ele precisa comer Ele tem uma rosquinha no umbigo dele O que que tá acontecendo, cara? Tem que usar uma camiseta maior Ha, acabei com ele E agora só falta esse magro Magro, e ó, tu toma essa Não, você me acertou, cara Pô, você tava no meio Eu confundi Ah, é, é Opa, você tava no meio Eu confundi, cara Ah, tá bom Vem que esses itens de polícia O que que a gente vai ganhar? Vai ganhar uma algema? Um bastão de policial? Eu não tô entendendo também Como é que eu saio daqui agora? Ah, ah, Davi Tem alguma coisa atirando em você Eu acho que eu entendi, Lopeira Esses policiais eram só pra ser a segurança do hacker Olha esse cara aqui O hacker hackeou Ele comprou até os policiais Davi, você tá pequenininho Ah, eu não acredito Eu tô tentando atacar ele Eu montei na espada Ih, e não sei nem como eu fiz isso Você parecia uma formiguinha Olha, você tá muito pequeno na espada Agora eu tô fino Ah, esse hacker é muito chato Ah, então pega ele Por que? Eu tô muito pequenininho Ah, exatamente Nós dois estamos pequenos Olha isso Agora eu fiquei grande Oh, eu também Ah, eu tô achatado Parece que caiu uma bigorna na minha cabeça Ele podia me deixar imortal Eu tô morrendo toda hora Ah, logo, logo Ele vai se ver com a gente É, porque agora a gente tá aí apanhando um monte Ele de longe Parece que ele me dá barra kill Ah, mas ele é o hacker, né Ele pode dar qualquer comando Ele pode fazer o que quiser, Lopeira Olha pra você Você tá duplicado O que que é isso aí na tua mão? Eu tô esticado É um computador E eliminar um alvo Que isso, cara Dá viajando Como assim? Dá viajando o jogador, Lopes? O que que você tá fazendo? Eu tô testando, cara Eu tô testando Lopes, não dá pra mexer com essas coisas de hacker Aqui, dá viajando 3, 2, 1 Só clicar em jogador Vai O que que foi isso? É, digamos que eu tô com os poderes de hacker Agora eu sei como que ele matava a gente do nada Ah, poder de hacker, né Você vai ver só Eu tava testando Parece que eu ganhei esses bonequinhos aqui Olha o que eu ganhei Por que que você tá com essa armadura de netherite, Lopes? Olha, olha Eu tô parecendo um hacker por acaso? Tô, tô, tô Ai, pera lá Uh, parece que eu também tô Aí, eu tenho esse cajado Mas o que que esse cajado vai fazer? Ele teleporta Uh, acho que agora eu entendi Ele vai muito longe Olha só pra isso Eu consigo cruzar tudo isso Dá pra ir em qualquer lugar No topo daquela montanha No topo daquela árvore É, é, Lopes Parece que eu ativei alguma outra função dele aqui Cadê você? Cara, isso aí não vai funcionar em mim, não Por que que não tá funcionando em... Ah, tá quebrado esse daqui Ah, porque já estamos com armadura de hacker Isso vai funcionar nos monstros Ah, então vamos que eu quero testar É, esse daqui acho que vai ser um pouquinho complicado É claro, vai tá você aqui embaixo Nossa, que lugar doido É, doido mesmo Parece que tem bloco colorido, rosa Ah, e esse de lava O de lava deve ser você, né Porque o colorido eu tenho certeza que sou eu Ah, você nem é colorido, cara Mas é lógico que eu sou colorido, Lopes Dá uma olhadinha pra mim Ah, é, inclusive Eu acho que essa missão não vai ser nada fácil Então a gente vai precisar da ajuda de to... É, ô, ô, cara Deixa eu, deixa eu conversar um pouquinho aqui Um segundo, por favor Então a gente vai precisar, Lopes Da ajuda de todo mundo E sabe o que elas vão ter que fazer? É, é Não vai ter que matar o Lopes Porque eu acabei de fazer isso, né Mas, Lopes Elas vão ter que comentar todo mundo Colorido Pra gente conseguir sair desse buraco aqui Então comentem Colorido Pra ganhar um coração Ah, exatamente É, agora eu tô é com medo do que vai aparecer Lopes, alguma coisa me atacou aqui E por que que eu tô voando? Parece ser a Ninha Fortuna Exatamente A Ninha Fortuna matou Davi Jando Davi, acho que deu ruim aqui, viu É, é Como que você explodiu? Com o poder do Herobrine Ah, você usou o cajado Assim fica muito fácil É só atacar todo mundo Era pra ser fácil pelo menos Por que tá todo mundo em cima de mim? Eles são fortões A gente vai acabar destruindo esse buraco aqui Mas o importante é a gente sair É, aconteceu alguma coisa aqui Ah, nem o Davi Fortão Gosta de você, cara Bem que o Lopes Fortão foi te atacar que eu vi O Lopes Fortão é o mais forte de todos Eu vou morrer Ah, eu tô voando Parece que a Ninha Fortana Ela joga todo mundo pra cima É, o Davi Fortão dá veneno Falando em Ninha Fortuna Parece que a Ninha já era Foi mal, Aninha Ih, o Davi Ajando e o Lopeira Baneira também, cara Uh, então quer dizer que a gente conseguiu Praticamente somos hackers Só deixamos eles voando e explodindo Muito fácil Ah, exatamente A vida de hacker é muito mole, Lopes Ah, parece que a gente tá de volta Ah, mas Lopes Eu não entendi, cadê nosso prêmio? Ih, o prêmio? Aqui, ó Nossa Mas a gente ganhou o peitoral do Lopes Eu não quero isso daqui, não Isso aqui é meu O seu tá do lado aí Ah, tá aqui Agora sim Capacete do Davi Armadura do Davi Agora ficou interessante, hein, Lopes Ah, não Só armadura Você cria blocos na água Ah, olha como eu tô bonitão Mais colorido ainda Isso é porque todo mundo comentou colorido Mas, Lopes, o que que você tá fazendo? Eita, eu acabei de testar a minha espada Ela tá dando raio Ah, minha espada dá fogo Eu jogo baldes de água E eu jogo minério de Davi Ajano Pode jogar, pode jogar mais, cara Por que que você não tá morrendo? Porque cada vez que esse minério me atinge Eu ganho quatro corações Ah, você tá de brincadeira Eu vou jogar pra cima pra me acertar, então Uh, eu tô ganhando um monte de coração mesmo É bom demais É, Lopes Parece que a gente se deu bem